Começando com ele, o Klyde aparecendo num gank level 2 que eu achei que não ia dar certo. Agora, eu achei que o Jensen ia dar flash. Pra me der assim, viu o Klyde aparecendo ainda mais level 2, não tendo todas as habilidades e tal, já era, ele ia fugir. Não ia tomar esse gank, mesmo porque o Jensen precisava ficar na rota. E aí aos poucos o Klyde foi criando todas as jogadas, todas as entradas. Um jogador muito bom, um jogador muito rápido, ainda mais de Lee Sin, seu principal campeão. O Faker também foi muito inteligente nesse jogo com a LeBlanc, o que ele fez pelo mapa, o que ele fez com o Jensen. O Jensen ainda foi o grande ponto da Team Liquid, que mais segurou, que tava forte. E a gente vê que não tiveram muitas jogadas importantes. Foram esses duas, e aí três Dragões Infernais, que ajudaram muito o time de S4T. E essa luta pelo Barão, que tudo bem, o Barão falou que eu precisava e tal, mas assim, também foi boa, não foi, acho que não atrasou, 10, 15 segundos a mais ali. Eles sabiam da força deles, e aí foram pra finalizar realmente o Team Fight, eles sabiam que não tinha como a LeBlanc virar pra cima deles. Realmente o que encaminhou essa luta foi realmente aqueles três primeiros abates. Foi o meio, rapidamente o Klyde deu o abate na rota no meio, aí ele sobe, dá o abate na rota do topo, e aí ele desce, dá o abate pra rota inferior, e aí sim passa pra aquele lance da Karen, e aí é quando começam a vir os skirmish, e a Team Fight, e a SKT já tá tão forte que a LeBlanc não tem como acompanhar. É, e aí no final também tivemos até esse quadra kill do Ted, né, livre, leve, solto, batendo, estacando as lanças, e garantindo o quadra kill, e quase o peito. Pois é, realmente um jogão da equipe de SKT.